Esse moleque é pica, esse moleque é pica. Eu acho que a gente que faz, fazendo o conteúdo que vocês estão fazendo aqui, acho que uma parada que faz sucesso é porque vocês sempre foram amigos, moraram juntos, tinham uma intimidade. E tudo isso que você até me perguntou é muito relacionado a se divertir. A gente estava se divertindo pra caramba. Acho que a essência do pânico da gente, a gente fala, meu, eu gosto muito de... Pô, será que está aqui, né? A gente está falando merda. Aquele momento, eu tinha voltado de uma viagem, que eu fui pra Trancoso, lá com os amigos, eu estava quebrado de grana e eu conseguia entrar numa festa. Ainda bem, você foi pra Trancoso, quebrado. Então, eu fui pra uma festa em Trancoso, que era, meu, até chegar no VMB. Que era o seguinte, pra você entrar nessa festa, eu estava com os amigos, a gente foi alugar uma casa. Mas sabe quando você vai viajar com os brothers, o caramba? A casa cabia uns cinco pessoas, a gente estava em quinze nessa casa. É tipo a fazenda. Puta par de erro. É horroroso. Eu lembro que eu fui comprar um colchão lá no centro de Trancoso. No quadrado? No quadrado. Não, lá no quadrado é chique. Lá na borda. Não, ele estava naquela ilha lá, sem luz, Caraíva. É, foi pra Caraíva depois. Mas eu fui comprar o colchão, era de um pavão, a gente dormia sem camisa, acordava tatuado, com os pavões nas costas, tudo suado. Aí cheguei pra uma amiga minha, eu falei... Contei na praia, eu falei, vai ter festa de Réveillon? Ela falou assim, meu, vai ter super top do Clube Médio, vai ser a festa não sei o que. Falei, mas quanto custa? Mil e quinhentos, meu, mas é open bar. Ah, que legal, é. Meu, a gente estava gastando mil reais em quinze dias, não dava pra entrar. A gastou a festa um pau e meia? Não dava nem a pau. Falei, putz, cheguei pros meus amigos, quinze amigos, tinha umas amigas, falei, cara, vamos na festa? Eu acho que eu consigo lá... Pros quinze? Pros quinze. E os caras, não, não dá, mil e quinhentos. Beleza. Chegamos no Réveillon, na hora, a gente estava no quadrado, começamos a tomar, ê, feliz ano novo. Me deu um negócio na cabeça, eu falei, ah, quer saber, meu? Acho que eu vou tentar entrar nessa festa, mas eu preciso convencer a galera. Falei, vocês... Vamos alugar uma van que eu arrumei um esquema lá pra entrar na festa. Não, nem fudei. Falei, não, tem esquema lá, vamos lá. Putz, todo mundo alugou a van pra descer, porque era no Thaís. Você mentindo, eu sei. Você mentindo pra caralho. Não, eu meio falando, ah, vamos entrar, só porque estava ruim, eu falei, vamos pra lá, senão ninguém ia. Desci com essa van, os amigos, todo mundo lá na van, eu falei, meu, o cara tá louco, né? Eu não estava meio que entendendo. Essa festa do Thaípe, os caras chegam de helicóptero. É um negócio assim... Eu sei, eu já fui nas falésias ali. Eu passei o Réveillon. Já passei o Réveillon lá. Eu passei o Réveillon lá também. Você está ligado, que é um ponto esquema, bonito pra caramba. Eu cheguei na porta, estava uma puta confusão, descemos com a van, eu olhei, tinha 15 negros, eu falei, puta, puta. Eu convenci a galera de estar aqui. Porque você entrar é uma coisa, você e mais 15. Impossível. Porra, meu. Aí, cara, eu entrei assim, olhei pro segurança, falei, opa, onde você estava? Ele, eu estava aqui. Eu falei, e cadê o Loiola? Sabe aqueles nomes lá dentro? Não sei. Cadê o Loiola? Cadê o Loiola? Porra, eu falei, meu, eu quero curtir meu Réveillon. O cara falou assim, não, não, não. Falei, ó, numa boa, se não quiser ajudar, não atrapalha, precisa falar com o Loiola. Aí, passei e entrei na festa. Aí, vi um cara, um outro segurança, que estava cuidando com uma caixa, colocando os convites. Falei, pô, onde você estava? Ele falou, não, eu estava aqui. Eu falei, é para você ir para frente. Aí, eu vim com segurança, eu troquei o segurança, porque estava na porta. Eu pus lá dentro e vim andando com segurança, assim. E eu falei, caralho. O cara estava meio trampando, meio junto comigo. Falei, pô, não sei o quê. Aí, eu falei, pessoal, vamos organizar. Tinha muita gente. Seria de branco, bonitinho. Seria de branco, bonitinho. Loiola. Falei, vamos organizar, pessoal. É o seguinte, quem está com convite para a direita, quem está sem convite para a esquerda, vai todo mundo entrar. E aí, eu comecei a organizar a fila. Falei, o pessoal que está trabalhando, cadê o Marcel? Meu amigo. Marcel Verdesheim. Aí, veio o Marcel. Davi, Tomer. Eu comecei a chamar todos os meus amigos. Ó, só a turma que está trabalhando. Entrando. E os caras começaram a entrar. Entrou os 15. Eu pus para dentro. Nem a pau, cara. Agora, está todo mundo dentro da balada. Só que aí, eu comecei a resolver os negócios de DJ, gelo. Sabe, o Kibe da Pecato. Virou o gerente da balada. Comecei a organizar para caramba. Aí, chegou um amigo meu e falou assim, cara, você está louco. Já está todo mundo dentro. Não precisa ficar aqui na porta. É, porra. Trabalhando. Falei, puta, é verdade. Veio um cara e falei, não, eu sou da Globo, alguma coisa. Falei, pessoal, ó, quem é da Globo não vai entrar, por favor, para a esquerda. Fiquei na puta, morar. Fiquei com os convites. Dei uns convites para a galera. E essa foi a história que aconteceu em Trancoso. Quem estava comigo também conta de um jeito. Voltei para a rádio animado para caramba. Cheguei para você, que você não lembra muito. Falei, Carica, você não tem noção, brother. Eu entrei numa festa de playboy. Cara, puta, pus 15 amigos para dentro. Falei, você é um puta mentiroso. Falei, nem fudendo. Beleza. É, mas ninguém acredita nisso. Ninguém acredita. Você botou 15 pessoas. Mas era uma zoeira entre amigos. Sim, sim. Que puta, eu ia para Boituva. Serquilho, Festa do Havaí. Entrava na festa. Estou aqui com o Palmito da Malhação. Olha aqui. É o camarote para o Palmito. A gente fazia muito isso. Conhece ele, não? Não, Flavinho de Malhação. Porra, entrava em qualquer lugar. Sempre tem o cara da Malhação. O Mocotó. O cara não lembra. É o Geleia da Malhação. Pô, do Guacamole. Não lembra dele aqui, porra? Pô, Guacamole lá, porra. Fecha o camarote para o cara. E aí eu entrava nessa. E, puta, em clube de interior. Ficava amigo do prefeito. Cantava as músicas. Não, eu estou dizendo que tem festinha que é mais de boa. E tem festa que você entrava que devia ser um caralho, velho. Depende. Às vezes a festa é de boa, mas é o baile do Havaí, em Serquilho. Que é o mais badalado. Você precisa ter uma roupa havaiana. Aí eu entrava no clube, no almoxerifado, pegava roupa para os caras. Então eu sempre fiz isso brincando. No VMB, eu falei, Carioca, quer ir no VMB? Que VMB, compadre? Você acha? Não, eu não queria ir mesmo. Não sei. Até que tinha um negócio que era mais selecionado. Era a festa, porque acontecia a premiação e depois... Depois a festa, é isso mesmo. É porque como eu não tinha convite, ia estar muito na cara que eu estava de penetra ali. Eu nunca gostei de ser meio penetra, sabe? É, o Daniel também não. Sabe, chegar sem convite, eu não gostava. Mas eu acho que, assim, alguma coisa, quem está escutando, vendo a gente, já fez essa zoeira. Que é estar na balada sem grana e querer entrar num lugar ou... Você pode estar na pista e no camarote ou zoar. No VMB eu cheguei e eu tenho essa... Como a gente trabalha em produção, eu sei olhar. Mas você falou pra mim, então liga lá que eu vou provar que eu vou entrar, porque eu duvidei de você. Acho que eu também tinha isso, falar, porra, eu preciso provar. Ah, vai... É, então. Carica, eu era um estagiário. Sim, sim. Admirando os caras. Sim, sim. O cara que me deu oportunidade. Você botou pra foder. Preciso mostrar. Eu sou fudido, cara. Eu sou a roda. Não, você arrebentou, você me ganhou ali. Era essa a parada. Eu falei, esse cara vai ver que eu sou bom, sei lá. Cheguei na porta da premiação do VMB, porque tinha festa, ia pra... Tinha premiação, ia pra festa. Eu olhei assim, eu vi um cara falando, vã do Zeca Pagodinho. Eu falei, oi? Aí eu vi o cara, aí tá vindo a banda do Zeca Pagodinho, entra na vã. Eu entrei na vã junto. Nem fudendo. Com a banda do Zeca Pagodinho. E foi meio que embora pro... Eles estavam indo pro hotel. Eu falei, onde vocês estão indo? Pro hotel. Eu falei, ô, ô, ô. Não, tô errado, tô errado. Desci. Eu falei, ah, cara, já entendi como é que funciona. Tem um cara que chama a vã, do artista que tá chegando, a vã tá ali, é só falar o nome de alguém. Nisso eu tô vendo o D2, vindo com o filho dele. Eu falei, vã do D2, se passa pra uma vã. Eu, manda mais uma pro filho, que tava o filho. Veio duas vãs. Eu pus o D2 na vã da frente e entrei com meus amigos na vã de trás. Nossa. Beleza, a hora que desceu as duas juntos, eu saí assim, fui correndo pro cara, porque precisava de pulseirinha. Sim, de tudo. Cheguei e falei, ó, o D2 tá aí com o filho aí, é melhor entrar pelo canto aí, tem algum esquema pra entrar pela cozinha, o caramba. O cara falou, não, entra aqui pelo canto. Falei, D2. Entrei com o D2. Cantinho, cantinho. Falei, puta merda, tô no VMB, cara. Vou ligar pro carioca, agora ele vai ver se piada. Não, na transmissão. Cara, me liga na transmissão. Precisava, mas eu tava com o D2. Eu, o D2. Aí ninguém, ninguém encanava. Sei lá, é o Prec Ailer, é o loirão DJ. Antes da VMB. Porque sempre tem credencial. Não, mas antes da VMB tem aquele aquecimento, que tal o Edgar, e ficava uma galera conversando como é que é, quem vai ganhar esse ano, e o caralho, tal, esse pão no cu com o telefone. E aí, cuzão, você duvidou de mim? Olha eu aqui, ó. Eu fiquei no link. Apagar de pirar. E eu falei, carioca, olha onde eu tô. Vem pra cá, porra. Vem pra cá.